E aí, tudo bom? Estamos aqui então para falar de mais um dos assuntos, um assunto escolhido dessa semana é a importância da documentação. Quando eu falo documentação, qualquer instrução de trabalho, seja a forma que é utilizada aí na tua empresa, PD, padrão, IT, instrução de trabalho, mas seria o documento que auxilia na execução das tarefas. Então, a importância que tem esse documento para o uso, para a rotina do dia a dia. O documento, ele tem uma função muito simples. Descrever todas as orientações que são necessárias para a execução da atividade, treinar a função de um documento e também tirar dúvidas. Então, todas as atividades que são descritas, que porventura estejam descritas em algum documento, elas precisam ser de fácil acesso, elas precisam ter todas as informações que são adequadas para o seu uso e muitas vezes a documentação, ela não é assim. A documentação é um texto chapado na folha, então é difícil às vezes até de consultar de uma forma mais rápida, de achar a informação que se quer, sendo assim, às vezes ele acaba não sendo usado, que é o pior. A documentação normalmente a gente cria com o objetivo de servir como instrução, de servir como treinamento, tirar dúvidas, e às vezes não é assim. E o que acaba acontecendo? Por vezes algumas informações que estão no documento são obrigatórias, serem executadas e não sendo, acaba ocasionando em não conformidades, se não tratadas a tempo. Então, o meu objetivo aqui hoje é te mostrar, te apresentar aí alguns critérios, que a gente poderia dizer assim, que seriam os documentos mais adequados, o formato de documentação mais adequado, porque realmente a documentação ela é importante, se ela não for importante, ela não precisa nem ser criada, então a partir do documento, quando ele foi criado, ele precisa ser seguido. E aqui eu vou estar dando aí algumas orientações. Será que os documentos da tua empresa estão adequados ao uso? Vamos lá? Número 1. Documentos muito longos. Quantas vezes tu já te deparou em executar alguma atividade e vai ler, procurar a informação no documento e demora para achar, ou às vezes não encontra. Então, muitos são os questionamentos quando os documentos, eles são muito extensos, com muito texto. Então, será que tudo que eu preciso fazer está escrito ali, ou onde está essa informação? Um documento, ele precisa ser prático, ao ponto que tu consiga identificar quais são as principais regras. O que que na real eu tenho que executar? Não pode gerar dúvida, tudo que tem aqui eu tenho que fazer? Está tão detalhado, tem tanta informação, tão minucioso, mas será que precisa estar no mesmo documento? Com certeza, às vezes são especificações, informações super importantes, que precisam constar no documento e que precisam ser seguidos. Mas o formato como se coloca, e às vezes a quantidade de informação no mesmo documento, pode te dar algum problema. Lembre-se que quanto maior for o número de informações no documento, menor será a chance que o que está escrito nele seja executado. Então, muito cuidado na hora de construir cada um dos teus documentos. Número 2. Documentos elaborados por quem não executa a tarefa. Esse é o maior erro, e é o mais simples, mas na verdade, às vezes é o que mais acontece. Às vezes na tentativa de querer ajudar, de construir um documento que é necessário, não é construído por quem executa a tarefa, ou pelo menos com a pessoa que executa a tarefa do lado. Um documento, ele serve para orientar a realidade da operação, as coisas que são executadas no dia a dia, do trabalho, da tarefa que está sendo executada. Se ele não for feito, o executado da forma que está descrito, o que vai adiantar? Vai ser somente mais um papel, e que quem precisa daquela informação para executar a tarefa não vai estar utilizando. Então, é necessário envolver a operação, envolver quem está na execução da tarefa. Por vezes, no nível operacional, eu mesmo já acompanhei diversas criações de documentos, onde o operador ia lá e fazia o desenho no papel de pão mesmo, que a gente costuma falar. Fazia lá o fluxo, o desenho, e eu ia lá e transcrevia essas informações. E por que isso? Porque o operacional, quem executa a tarefa, sabe como é que ela é feita. Então, claro, vem a diretriz, vem as informações obrigatórias, o que precisa ser executado, mas a forma como ele precisa fazer aquela tarefa, ninguém melhor do que ele. Ele está lá no dia a dia. Então, transcrever essa informação para o papel é a melhor forma de garantir que o que está escrito lá vai ser executado. Então, fica de olho. Por quê? Porque quem executa a tarefa é que tem que fazer a criação do documento, ou pelo menos participar dela. Número 3. Não atender a necessidade das pessoas que vão ler o documento. Documentos com fluxos, tabelas, gráficos, são ótimos, mas depende de quem vai interpretar a informação que está lá. Se é uma pessoa que é acostumada com isso e que tem facilidade de enxergar as informações, ótimo. Mas vai interpretar um gráfico, vai ler uma tabela, vai entender como é que funciona um fluxo. Então, muito cuidado com a forma que se idealiza que o documento seja perfeito, quando, na verdade, a função dele é ser cumprido por quem vai estar lendo ele. Então, a facilidade das informações que estarão presentes nesse documento para consulta. Imagina que eu tenho um sistema que eu controlo, um software que eu controlo todos os meus documentos e eu decidi que eu não vou ter mais documento impresso. Como é que está a minha equipe para acessar esse software? Elas têm facilidade? Elas conseguem e sabem mexer com o computador? Lembrando que se a atividade precisa ser feita consultando o documento e se a melhor forma de consultar ele é impresso, vai ter que ser impresso. O importante é que a pessoa tenha acesso a essa informação. Imagina dar um computador para quem não sabe mexer no computador. Ou, para aquelas áreas que são mais administrativas, por que eu vou ter o documento impresso se é um pessoal que está acostumado a mexer em computador e poderia perfeitamente ter acesso ao documento eletrônico? Muitas vezes, nessas situações, a gente acaba tendo dois problemas. Um é, como é que eu vou mexer nessa ferramenta? Como é que eu vou usar as informações que estão nesse documento? E outra é, depois de interpretar a informação que está lá, como é que eu vou executar a tarefa? Quando, na verdade, ele tinha que estar preocupado somente em como executar a tarefa. Enxergar lá dentro a informação para executar a tarefa e não ter dois problemas. Número 4. O documento não ser claro quanto ao objetivo e o resultado que se espera daquela operação. Em muitos documentos, normalmente os que eu crio, alguns que eu leio, tem lá em cima, no topo, né? Objetivo. Facilita para quem vai executar aquela tarefa. Às vezes tem procedimentos muito parecidos. Ou de setores, dentro do setor, vários documentos. E pelo título, pode ser que fique um pouco confuso. Então, o objetivo que se espera daquela atividade que está descrita. Bem como o resultado que se espera. Por quê? Porque é mais fácil. Tu tem o objetivo, tu sabe o que precisa ser feito. E tu tem o resultado que, principalmente, tu sabe onde tu quer chegar. Então, o principal nesse tópico é ter o objetivo, saber qual é o objetivo, qual é a finalidade que se destina àquela tarefa e qual é o resultado que se espera dela. Principalmente, para que a tarefa, então, ao ser finalizada, se consiga identificar. O objetivo foi cumprido? O que se esperava? O objetivo que se tinha lá no início da tarefa? Foi atingido através daquele resultado que se esperava? Ou o resultado que se esperava foi outro? Então, isso é importante ficar sempre atento e colocar no documento é a melhor forma. Fica claro para todos qual é o objetivo e qual é o resultado. Vamos para o último tópico? Então, falando do número 5, um documento, ele precisa ser objetivo. Já falamos de diversas características, diversas possibilidades, aí a gente fecha com ele sendo objetivo. As informações que precisam estar no documento tem que ser de fácil acesso. Eu consigo localizar a informação que eu preciso para executar a minha tarefa de forma rápida. E isso eu posso fazer através dos fluxos, de tabelas, de fotos. Lembrando sempre que a gente padroniza aquilo que é o correto. Então, a gente não costuma colocar o errado, porque a gente não quer padronizar o errado. Até porque o errado pode aparecer de diversas formas. Então, procurar colocar fotos que orientem a posição correta, o volume correto, a situação ideal. Essas ferramentas a gente já conversou um pouquinho nas outras dicas que eu dei, mas se optar por esse tipo de informação, que eu acho mais clara, eu acho mais leve, deixa o documento de uma forma mais acessível e atrativa para quem vai consultar as informações é ter elas através desses modelos, com fluxo, gráfico e tabela. Mas as pessoas que vão usar esses documentos precisam ser treinadas. Por vezes, quando se constrói um documento desses e tu vai dar para a pessoa, por mais que tu tenha feito com ela, tu vai dar o documento para ela executar a tarefa, ela vai lhe dizer, ah, o que tu acha que é melhor a gente colocar essa foto? Lembrando que o documento, então, ele precisa ser leve. Ele precisa fazer com que tu chegue até o resultado. Que tu consiga executar a tarefa, consultando na hora que for necessário, mas desde que a informação seja direta, fácil de ser buscada. Como eu falei no início, que ela facilite o trabalho e que ela não seja um documento a mais, um papel a mais e que as pessoas não utilizam. Tá bom? Espero que tu tenha gostado, espero que essas dicas te auxiliem, que tu possa fazer a tua documentação de uma forma mais adequada e mais fácil para o teu processo. Tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, tem o sininho, ativa o sininho aí. Tá bom? Te vejo na próxima. Tchau,財dy. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.